O democrata venceu Vila Nova em casa, numa tarde de calorão, governador Valadares, no primeiro jogo do treinador diante da torcida, Vladimir Araújo foi expulso, né? E não foi só ele não, tá? A partida teve pênalti perdido, ou pênalti defendido, né? Pelo goleiro democrata. E emoção também não faltou, balança. Um dos elementos para o espetáculo do futebol, sem dúvida, é a torcida. O mais fiel democratense enfrentou o calor e foi a campo, já sabendo das dificuldades da equipe em enfrentar um adversário forte e de tradição. Com a bola rolando, a Pantera fez valer o mando de campo e abriu o placar com o Bruninho, aos 11 minutos de jogo. O atacante aproveitou o rebote de Gleicon e chutou com a perna esquerda no ângulo e balançou as redes para o democrata. O Vila queria o empate e, aos 28 minutos, Luiz Augusto fez grande defesa. Ele salvou a Pantera após a finalização de Wesley. Até o fim do primeiro tempo, as chances mais claras foram para o Leão do Bonfim. Com o resultado a favor, a Pantera recuou e tentou ampliar o marcador nos contra-ataques. Foi um primeiro tempo com a cara de amistoso, já que o democrata está garantido no triangular para se livrar do rebaixamento. Já o Vila Nova, veio ao Aladares mais para cumprir tabela, já que teria que vencer o jogo por nove gols e também torcer para uma combinação de resultados. Agora, resta saber, daqui para frente, como será o segundo tempo. Eu acho que vem um 2x0 aí, né? Estamos na expectativa, vamos aguardar e fé que vai dar certo. Rapaz, vamos esperar o democrata fazer mais um gol, né? Matar esse jogo aí, entendeu? Isso nós esperamos. E o triangular, o que dá para esperar? Vai conseguir se livrar do rebaixamento? Vai, nós estamos torcendo o democrata, vai se livrar do democrata, vai fazer de nove a dez pontos. Pode ter fé a torcida democrata, vamos vir para cá. Rapaz, pelo primeiro tempo, Deus abençoando aí, vai ser uns 4x0, 4x1 no mínimo. O democrata está na cabeça. Com certeza, triangular é nós, Patinga, Uberlândia, Pousalé, quem vier é nós mesmo. Democrata e Vila Nova faziam uma partida equilibrada até o cartão vermelho de Richard, por desferir um chute na região do abdômen do camisa 6 Antony. O VAR chamou o árbitro André Luiz Schettino, que expulsou o jogador. O Vila Nova passa a trocar passes no campo de ataque, em busca do empate, mas foi Gutinho que trabalhou a bola e, nesse chute cruzado, amplia para os donos da casa, aos 24 minutos do segundo tempo. Luiz Augusto Santana da Penha. O Gutinho explodiu o maundão mais uma vez. Quatro minutos depois, foi a vez de Renatinho marcar para a equipe visitante. Renatinho recebeu um passe açucarado de Guilherme Santos e diminuiu a fatura. Ele invadiu a área e limpou a jogada para marcar. O Leão se anima e Maurício Mucuri finaliza bem de fora da área e obriga a grande defesa de Luiz Augusto. O VAR analisa um possível toque de mão de um jogador do Democrata dentro da área e marca pênalti aos 29 minutos. Um banho de água fria e começa a passar pela cabeça a possibilidade de um resultado ruim dentro de casa. Pelo amor de Deus, sai para lá! Na batida, defesaça de São Luiz Augusto comemora como um gol. A pergunta que não quer calar é, Luiz Augusto, o que passa na cabeça do goleiro no momento desse? O goleiro tem que ficar muito calmo. Tem que ficar muito calmo porque ali eu falo que é mais uma responsabilidade do atacante do que do goleiro. E se o goleiro pegar, o goleiro fica confiante para o resto da partida e também se tomar o gol. Dá um pouco de tristeza pelo fato de ter tomado o gol, mas ali é mais para o atacante do que para o goleiro. A gente sabia da dificuldade de ser o jogo, mas a gente carou com uma decisão. Queríamos ganhar a nossa primeira vitória em casa e graças a Deus saiu feliz com esse resultado. A gente trabalha muito, os resultados a gente sabe que não estava chegando, mas graças a Deus, hoje, Deus abençoei, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho. Para os próximos jogos, o que você espera do Panteira? Cara, é essa entrega aí, tem que ser essa entrega até o final. A gente decidiu ali que são quatro, cinco jogos agora que é decisão, a gente tem que dar a nossa vida ali. Então a gente se propôs a fazer isso, então o grupo está empenhado e a gente vai conseguir esses resultados aí. A Pantera vai mais animada para jogar o triangular e permanecer no grupo de elite do Campeonato Mineiro. A gente sabe que a dificuldade é grande, né? Temos que, quatro jogos e quatro decisões, temos que somar o maior número de pontos possível. Vamos jogar jogo, né? Isso que eu estou passando para os atletas. Posso vir jogador para nos ajudar, para fortalecer o grupo, estamos correndo atrás. Mas, como o Luandos chegou hoje, já estreou, né? É um jogador que já tinha trabalhado comigo. O grupo é muito bom, é um grupo muito enxuto, né? Então a gente precisa chegar mais algumas peças aí para fortalecer. Mas a confiança é grande. Sabemos da dificuldade, mas temos tudo aí para, se Deus quiser contar com o nosso torcedor, que apoiou hoje, né? Que vem agora apoiar mais. Que a gente consiga fazer nosso dever de casa, os dois jogos, e buscar um fora para a gente conseguir a permanência da equipe. É, Hugo, a torcida não compareceu, né? Eu mesmo não animei de ver esse jogo, não valia nada. Ganhar dá a mesma coisa, perder a mesma coisa, né? Mas agora não, agora já é sério. Agora vamos lotar o mamudão para ver se o democrata permanece aí, né?